O meu lugar preferido é o lado da minha fogueira, que eu não consigo ficar, mesmo que seja num dia muito quente, eu não sei porquê, eu não consigo ficar sem a minha fogueira. Então eu estava aqui a preparar a minha verdura, de repente alguém me liga, dia 16, dia 17, Paulina provavelmente será eu, porquê? Não fiz nada, não me lembro, eu nem sequer me lembrava de que existia o Prêmio Camões, desde esses tempos de Covid, em que nós estamos todos confinados em casa. Eu estava muito tranquila na minha vida, camponesa, muito bem, então recebo a notícia. Só sei dizer que a verdura que eu normalmente faço com aquele gosto, com aquele prazer, aquele requinte, porque sou eu mesma que vou comer, acabou queimada, não cheguei de provar, nem sei que sabor deve ter, porque fiquei assim meio transtornada. O que é que está acontecendo? Mas ok, de toda forma. O que é que está acontecendo? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto